Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo, por cá seu amigo Romulo Cássio, novamente, estamos aqui na França, estamos na região aqui de Flairs, Flairs, e quero mostrar para vocês as casas abandonadas que existem aqui pela Europa, e essa aqui é uma delas, a casa toda abandonada, a região aqui toda entregue à natureza, e vou tentar mostrar lá dentro para vocês alguma coisa, eu tenho muita curiosidade de entrar em casas mais antigas, porque essa casa aqui é uma casa mais velha, mas não é assim uma casa tão antiga, né, já está cheia de trincas, né, mas é o que tem para hoje, tá certo? Então me acompanha aí nessa jornada. Vamos lá, olha, vamos entrando aqui, aqui tem um portãozinho, vamos ver o que tem aqui para frente, muito mato, aqui tem um portão, cheio de lixo, olha só, é uma casa grande, tem um anexo, onde o pombo não toma conta, ali é um anexo com garagem, essa aqui, essa aqui era a frente da casa, e está tudo entregue, eu não sei o que acontece com esse povo, morre todo mundo, e as casas são, ficam entregues, né, olha só, tem até a lustra em cima ainda, aqui embaixo temos o porão, todas as casas aqui tem porão, vamos entrando, invadindo a casa dos outros, vamos ver o que tem aqui para frente, aqui temos um quintal, não um quintal, acompanhamento da casa, vai só ficar tudo quebrado, olha, tudo estragado, são casas muito bem feitas, olha só a grossura das paredes, e entregues, né, vamos entrar aqui, ou de casa, tem alguém em casa, tem algum animal aí para me receber, olha só, são cômodos relativamente grandes, tem até o lustre, olha só a porta, um banheiro logo na entrada da casa, olha só, tem muitos anos que isso aqui está abandonado, cheio de mofo, ali a cozinha, olha só, tudo baixinho, o pessoal que morava aqui, a família que morava aqui era de gente baixinha, porque olha a altura do teto, eu, se eu der um pulinho aqui, eu bato a cabeça no teto, vamos ver lá em cima, essa escada, não sei, olha, dá conta do meu peso? 90 aí, estou pesando 95 quilos, eu estou pesado, cara, como é que o povo subia nas escadas dessa? E para mim dessa é isso aqui, vai ser um problema, olha, uma casa abandonada, um espelho, aqui outro quarto, a porta está trancada, mas está quebrada, as janelas foram retiradas, devem ter sido roubadas, aqui também tem ladrão, o povo acha que a Europa não tem ladrão não, aqui também tem ladrão, olha só, o teto, o forro, já está indo, é bem antigo, estava abandonado há muito tempo, era uma casa que tinha jovem, aqui devia ser um quarto, papel de parede, rock band, quanta história não passou aqui, você vê uma casa assim, abandonada, a gente fica imaginando, quanta história passou, família foi criada, todo mundo ficou adulto, e termina assim, com uma janela aos pedaços, aqui devia ser a suíte, aqui tem uma banheira, uma casa francesa, olha aí, tem até as, as rendas, a gente fica imaginando, o que que passou, o que que aconteceu, numa casa dessa, tantas coisas podem ter, quantas alegrias, não devem ter passado aqui, quantas festas, quantas comemorações, e hoje, está aí, sem ninguém, tudo aberto, está me acompanhando, está gostando do vídeo, então compartilhe, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, este é o Vida Imigrante de um Brasileiro, vamos abrir essa porta aqui, é uma porta, uma porta, essa aqui não é uma porta maciça, olha aqui o outro quarto, casa cheia de quarto, quarto, eles aproveitavam, todos os espaços, um banheiro, parede, parede falsa, parede de drywall, outro quarto, ele deve ser, aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de baixo, não é concreta, igual nós usamos no Brasil, eles fazem as paredes grossas, somente, a parte de fora, da casa, olha a grossura das paredes, e o restante é só, são só divisórias, olha a espessura da parede, é menos de meio palmo, aqui é uma área, já estamos do lado de fora, aqui tem um anexo, onde vai também uma garagem, essa casa não é uma casa tão antiga, porque tem alumínio, na construção, alumínio do drywall, e antigamente não existia isso, olha a grossura da madeira, toda ao tempo, ali tem alumínio, isso aqui não existia antigamente, então quer dizer, isolamento térmico, lã de rocha, lã de vidro, quer dizer, essa aqui, muito bem, moçada, gostou do vídeo? é assim, aqui no Vida Imigrante, a gente vai mostrando, o que está ao nosso alcance, não tem tempo, para fazer as coisas, hoje, quando estamos fazendo, uma pausa aqui, na próxima, aqui, a área de descarga, encontrei essa casa, e resolvi mostrar para vocês aí, está certo? se você tiver gostado do vídeo, dê aquele like importante, compartilhe aí com os amigos, se você que está chegando agora, se inscreva, o canal está crescendo, e vamos que vamos, grande abraço a todos, valeu!